Mora Saudade, alegria Bora Bora Sorria Guiana, contente em poder Pra fazer a tristeza Saudade, alegria Ele morre pra tua semente E nós somos os frutos pra sua oração Ora Ora Sorria Melhor a comer e poder pra fazer A tristeza, saudade, alegria E quem está leve Canta E quem tem liberdade Canta E o crente que ora nos pés de Jesus Chora Aqui nós cantamos e o mal vai embora A Bacela é cantar melhor a mão Meu som do terremoto Que a regra ensomou Se você está triste Ora Se você quer ser livre Ora Quem orou e ganhou por favor Sorria Pra fazer a tristeza Soltar de alegria Soltar de alegria Soltar de alegria Alegre a cantar, cantar, chorar, aqui nós cantamos e o mal vai embora. E quem está alegre, cantar, e quem tem liberdade, cantar, e o vento em quem ora nos pés de Jesus, chora. Aqui nós cantamos e o mal vai embora, aqui nós cantamos e o mal vai embora. Legenda Adriana Zanotto